Eu não rende o supor que é a minha dor O corpo escuro do meu ego E sem resposta Não acredito Eu conheci você a casa do destino Foi Deus que trouxe demais do meu caminho Pra me mostrar que eu não sou nada Sem você Eu não vou pensar Eu confiei em você de tanto outro amor Mesmo morrendo supor que é a minha dor O corpo escuro do meu ego E sem resposta Não acredito Eu conheci você a casa do destino Foi Deus que trouxe demais do meu caminho Pra me mostrar que eu não sou nada Sem você Chegando mais sucesso assim Eu não sei se 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 eu não sei